Tá no ar, Maju P12, responde! Oi, meu Deus! Marcos Vinicius, em algum momento já quis desistir de ser baratista? Minha joia, Marcos Vinicius! Rapaz, é aquela coisa, né? Vontade vem, dá e passa. Então eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. Como eu sempre disse, você quer saber da minha história? Volta alguns vídeos aí e vocês veem que eu vou contar sobre a minha história. E dentro dela, tem falando sobre isso aí. Tem falando que eu não desisti. Eu apenas quis respirar outros ares pra quando a gente estiver fazendo aquilo que a gente gosta, que é a gente passar por certas coisas difíceis, a gente aprender a dar valor. Então quando a gente faz aquilo que a gente gosta, é você todo sujo, é você com fome, é você só com o pé no sapato e o chão quente, você achando legal. Mas quando você faz aquilo que não gosta, é um ar-condicionado, é uma roupa top, é um carro de luxo, é tudo no mundo e você reclamando. Então é isso aí, não esquece de olhar os vídeos anteriores. Midsu, qual modelo de baquetas você usa? Minha jave Midsu, rapaz, seu nome é interessante, viu? Tem valor demais. Rapaz, os baquetes que eu uso é a TNC 5B de Ricori, onde você encontra a melhor loja que está aqui, ó, escancarada. Natal Groove, a melhor loja de instrumentos do Rio Grande do Morro. Então você vem aqui, você encontra TNC, você encontra várias e várias e outras marcas e eu tenho certeza que você vai sair daqui com um material top e com um valor que cabe no seu bolso. TNC 5B de Ricori, meu amigo, é satura, viu? Em mim o Drums, como foi o sentimento de dar uma reviravolta tão grande depois de ter saído do Pedrinho, estar crescendo com ele cada dia mais? Manda um alô para os bateras de cupira. Minha jave Mildrum, sim, um alô para a minha galera de cupira, todos os bateras de cupira, tamo junto e misturado. Minha jave, essa pergunta aí, viu? Assim, é uma satisfação imensa você poder sentir que onde você está, por onde você passa, você chega com aquela energia positiva, você chega com aquele sorriso no rosto e mais ainda, vontade de somar. Então eu quero agradecer meu amigo Pedrinho Pegação, onde a gente fez uma história top. Onde até hoje ele é meu amigo, ele sabe que se ele precisar de mim, é só ele, ó, tamo junto e misturado. É uma satisfação melhor ainda, por Deus estar vivendo essa história top com meu parceiro e amigo, Henry Freitas. Esse cara aqui, a gente se conhece há pouco tempo, mas é como se eu conhecesse ele há milhares de anos atrás. Esse cara aqui, a gente já tem um fim de idade aqui, que se eu for dizer a vocês aqui, a galera dorme e baba. É mim, né? É mim, né? Tamo junto e misturado, hein, Freitas? Tamo junto. JV, top 3 dos melhores baixistas que você já tocou junto. JV, minha joia, deixa eu dizer uma coisa a você, você desse jeito, você me coloca em mãos sós. Sou um pessoal que eu gosto de todo mundo, eu sou amigo de todo mundo, aí você coloca pra me dizer o nome de 3 melhores baixistas que você tocou comigo. Cara, já passaram na minha vida milhares, um monte de cara bom. Meus parceiros baixistas, vocês fiquem aí tranquilos, que eu vou falar de vocês, eu vou fazer um vídeo. V12 responde assim, V12 fale no nome de todos os baixistas que passaram na sua vida musical. Aí eu vou dizer isso e digam a vocês que eu não vou esquecer nenhum. Mas, sim, baixistas passaram na minha vida e, entendeu? Eu vou falar do primeiro que me ajudou. Ele era baixista, mas é, dava aquele toque de bateria, isso, aquilo, outro, na época da igreja, na época que era Davis tocando teclado, Ismael aprendendo a tocar baixo, Samuel, que tocava baixo, mas tocava guitarra ensinando a Ismael tocar. E eu acho que Samuel foi um cara que ele foi uma pessoa muito chave, assim, porque minha mãe era muito, segurava muita onda e ela não deixava eu com todo mundo música. E Samuel foi um cara que ele me ajudou demais. Samuel, baixista, mago, tamo junto e misturado. Outro baixista também que passou na minha vida e a gente fez muita coisa boa, ele toca muito, até hoje ele é meu amigo, sou fã, e a gente tem uma história muito enorme. O nome dele é André Bez, mais conhecido como Pedro Garilão. Alô, perdão, tamo junto. Outro baixista, passou na minha vida e aqui mesmo, nesse local, eu tive a oportunidade de a gente trabalhar mais uma vez, fazer mais uma história junto, se chama Ismael Miranda Bez, esse cara aqui é diferente, tamo junto e misturado. Agora eu vou quebrar, viu? Eu vou quebrar isso, era três, agora eu vou dizer mais um. Quatro, existe um cara que ele é diferente, existe um cara que ele é, tanto como pessoa, como músico, como tudo. Eu sou seu fã, cara, tamo junto e misturado. Você não era nem pra estar aqui, que ele só pediu três, mas como você não pode ser esquecido, tamo junto. Sou seu fã, te amo, Zord Bez, Zord Bez, lá de Monte Alegre. Ele agora aqui é patrocinado pela Colgate, você que tá aí com seu sorriso sempre transparente. Te amo, Zord. Tamo junto. São Luca Batera, qual a melhor época do ano que você mais gosta de tocar? Alô, São Luca Batera! Rapaz, eu gosto de tocar todas essas épocas, viu? É até porque são coisas diferentes, né? Você toca ali no carnaval, é aquela coisa, aí você, quando termina o carnaval, já vai se preparando pro São João e tal. Eu acho que todas as épocas são a melhor época, pra nós que somos músicos, né, que vamos mostrar nosso trabalho, aquela galera que sai de casa pra ir ver um show, e você que tanto ensaiou, tanto fez aquele negócio tão top pra mostrar o seu trabalho, né? Acho que todas as épocas são top. Quem faz, somos nós. Ser a época boa. Então, se você tá triste, pode ser... Você ganha o Naló, você vai continuar triste. Quem faz, somos nós. Henrique Freitas, quem é a Denise? Gente, olha, quem veio nos visitar, o nosso V12 responde. Olha ele. Ele mesmo, gente. Aquele cara que usa o dedinho assim, hein? Henrique Freitas. Pergunta do nosso amigo Henrique Freitas é quem é a Denise? Pra vocês, vou começar a contar a história. Senta que lá vem a história. Fomos nós, em Freitas e Bandos, tocar numa cidade chamada Santa Terezinha, no meu Tocantins. Salô, meu Tocantins! Um abraço e beijo pra vocês que estamos misturados. Quero mandar um abraço pra o nosso empresário do Tocantins e Adjacência. Salô, bebezão! Que amo, cara! Sou meu fã. Aí chegamos com a Santa Terezinha, onde estava lá um parceiro tocando. Tem um grupo lá, o cara super organizado, a banda super top. E ele já tem esse, porque quero que não queira, a galera chama de gancho, né? Fulano tem um gancho, fulano sei o que. E essa palavra, alô, Denise! Denise é uma abreviação de Aldizio, onde o Wesley Safadão, ele no lugar de dizer, vamos, Aldizio! Alô, Aldizio! Aí ele, alô... Decladil do Nabil de novo, Didizio! Aí, minha joia, meu chapa do coração, ele, né, por ser um cara super envolvido no meio de forró, por ele ser um cara e saber o que os cantor estão dizendo, todas as palavras novas, tudo de interessante, ele busca pra ele, e ele saiu dizendo, alô, Didizio! Alô, fulano de tal, não sei o que, saiu dando alô pra todo mundo. Os oi! Didizio! Onde eu fiquei o tempo todo na frente do palco, procurando pra ver se era o disco que tava fazendo o som dele, gente. E dessa brincadeira, dessa descontração, uma coisa diferente dele, que fez em todo canto, quando a gente chega, que vai tocar principalmente a música Desce do Carralo Rei, que era uma das músicas que mais ele estourou lá, foi onde o Didizio mais estourou, onde ele foi mais bem falado. Então é isso aí, Enfrentas, da próxima vez, você vai estar aqui no V12 Responde. Matheus Moura, qual foi o maior desafio de parar de tocar na igreja e começar a tocar em bandas de fora? Um abraço. Matheus Moura, minha joia! Rapaz, eu acho que o nosso maior desafio do músico que sai da igreja pra tocar em bandas, eu acho que não é nem a parte musical, eu acho que é mais a parte espiritual, onde você sai de um canto que é uma bênção, que é um canto super toque, que é a casa do Senhor, e você sai pra tocar num mundo que se fala que nem é a palavra, mas eu acho que a dificuldade maior é a gente se adaptar em ver certas coisas, em ter que estar ali junto em certas paradas, mas Deus, Ele está conosco, seja ali ou a por lá, seja onde for, o importante é nós darmos um exemplo e a gente tocar o barco pra frente. Não tem dificuldade, eu acho que a nossa maior dificuldade é isso aí, é questão espiritual, é questão gentileira. Valder Clam Batista, qual dica você dá pra ter mais criação na batera? Meu parceiro, Valder Clam Batista, minha joia dica que eu dou pra você fazer várias coisas diferentes é ouvir coisas diferentes, é você curtir vários estilos diferentes, outras coisas, outras bateras, não ter dentro de você aquela questão de dizer eu não gosto daquele estilo, eu não gosto daquele outro, nós que somos músicos, principalmente bateras, a gente tem que ser eclético, meu lindo. Então a gente tem que tocar dentro de um popzinho que não tem nada a um axé que tem tudo no mundo, a um jazz, a um tudo. Então eu acho que a gente tem que ser um cara que a gente tem que ouvir de tudo e tentar tudo aquilo que a gente estuda tentar aplicar no nosso dia a dia. tamo junto, minha joia. Gente! Eu já tô ficando triste porque é uma hora que quando a gente entra e começa a desfile, já tão muito tempo, mas quando a gente começa a gravar, vê que é tão pouquinho tempo, eu já tô aqui morrendo de saudade de vocês. Mas eu tenho uma novidade, foi pedido aí, vídeos pra mim mostrar sobre o meu setup da batera. Então eu vou fazer uma coisa pra vocês, diferente, bem organizado, sem agonia e sem correria. Então desde já, você que quer saber de alguma coisa e tem alguma pergunta, você... Não! Por que isso? Por que aquilo? Sobre o setup, sobre o meu setup. Vai logo deixando sua pergunta, vai ficando bem ligeiro, porque é breve, breve, logo, ligeiro. Ontem já tá pronto, então um abraço, um beijo, um pedaço de queijo, tamo junto e misturado. Gente! Não esquece de deixar o like, não esquece de convidar teu amigo, não esquece de deixar os comentários, não esquece de ativar o sino e tamo junto e misturado. Um abraço, um beijo, um pedaço de queijo, é nóis, tamo junto. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto